Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Tinha um homem que ele tinha uma cabeça de pêssego, a cabeça dele era um pêssego. Aí um dia chegaram pra ele na rua e falaram assim, moço, posso conversar com você? Aí ele disse, pode. Eu queria falar uma coisa, você tem uma cabeça de pêssego. Aí ele falou, que bom que você tocou nesse assunto, queria falar sobre isso. Uma vez esfregou uma lâmpada mágica, saiu um gênio. Aí ele falou, três desejos agora, bora. Quero ter um milhão de dólares, pá, parece um milhão de dólares em nota de dois. Quero uma mulher mais bonita, casada comigo, pá, parece um Megan Fox de vestido de noiva. Eita. E qual que é o terceiro pedido? Eu quero ter a cabeça de pêssego. Essa é a piada, ele pediu pra ter, não foi nada diferente. Ele que quis ter uma cabeça de pêssego. Não conta mais, é verdade. E agora da Mariana, eu encontrei uma da Mariana, que é uma mulher no Vale da Gabá. É a maior bosta. Olha que maravilhoso, ele pediu, não foi uma maldição. Entendi. Meu sonho é ter uma cabeça de pêssego. Ele pediu um milhão, casou com a Megan Fox. E ter uma cabeça de pêssego. Imagina, eu tenho um morango com o pescoço, de verdade. Outra, outra, Igor, vai. Tinha uma mulher no Vale da Gabá, gritando, marionetes, marionetes. Aí uma pessoa chegou pra ela e falou, quanto que é? Ela falou, quanto que é o quê? Ela só tava gritando, marionetes, marionetes. Era uma pessoa com problemas. O Gui também tá rindo, o Gui também é bem louco. O Gui Craveira é muito louco. Tem mais alguma, Miguel? Ah, eu tenho algumas outras, mas elas demoram tipo de meia hora, quarenta minutos. Eu tenho a piada do macaquinho que móia o saco no chope, eu demoro quarenta minutos. Ele mora onde? É o macaquinho que móia o saco no chope. Ah, que móia o saco no chope, tá. É o macaquinho que móia o saco no chope. Mas demora muito. Muito. Ela começa no Afeganistão. É um puta, velho. Calma, em São João deu o rei. Puta, que maravilhoso. Mano, você é o rei do dadaísmo, cara. Você imagina a piada, velho. Você show, eu já fiz show a plateia inteira sem braço. Como é que é? É, eu fiz um show uma vez que a plateia é todo mundo eficiente, sem braço. É mesmo. Aí você jogou uma bola de vôlei. Aí eu falei, gente, vai aplaudir. Vocês não aplaudem. Foi um climão. Mas eles gostaram. Bati o cotoco na mesa, assim. Aí, o que aconteceu? Eu adoro fazer show, assim, pra gente... É a avó. É tudo parente dela. Ela também não tem braço. Aí, cara, eu vou passar mal hoje. Aí, minha cabeça. Aí, não pode trazer esses caras, velho. Tá me dando um puta problema na cabeça. Cara, eu sei que eu tô de cabeça. Ah, eu tô rindo muito, cara. Não, mas esse show foi muito legal. Como é que foi esse show? Foi uma associação de deficientes que eu vi. E eles já foram me contratando porque eu falo assim, não, Igor, você gosta dessas piadas mais quentes? Nós adoram também. Aí eu fui... É porque eles não se sentem excluídos da piada. É verdade. Eu falei assim, ah, todo mundo aqui fã do ratinho com o cacetete, né? Que eles adoraram. Essas coisas de carona é um perigo, né? E eu nem deixei, nem deixei na minha casa. Você não pode parar aqui mesmo. Com a calça borrada. Uma vez em Curitiba, eu e o Thiago Ventura estavam indo fazer um festival chamado Rizológico. Primeiro festival que a gente ia fazer. E o Thiago Ventura já era famoso da Ana Rickman. O pessoal conhecia ele, da Ana Rickman. E a gente não conseguia achar táxi. Estava atrasado pra ir pro show. E aí ele tava parado assim, a gente tava parado na rodoviária, pra ir pro festival que era lá no Barigui. Que é um... Barigui. Barigui. O Birigui. Não, é Barigui. É Barigui, Barigui. Que é um lugar que tem um centro de convenções bem grande. Isso, bonito. É um festival bem grande lá. Bonito. A gente fez esse festival durante a troca dos humoristas. O pessoal tava indo mijar, a gente ia fazer, o pessoal cagava pra gente. Aí o pessoal ia cagando e falava, assista a gente, vagabunda! Aí a gente lá na rodoviária, sem saber pra onde ia, aí um homem com um chevette parou, falou, você não é o Thiago Ventura da Ana Rickman? Ele falou, é, mas você leva a gente pra Barigui agora? Levo, levo sim, entra aqui. Quando eu entrei no carro do homem, tinha sete crianças e um para-choque dentro do atraso. Que isso, cara? Sete crianças, eu fui com duas no colo, o Thiago Ventura com mais duas, e segurando o para-choque. Um para-choque, meu. Eu falei, meu, nós não fomos mortos. Essas crianças tudo aqui roubando o para-choque, nós entrando aqui nesse aqui. Olha, cada cilada que eu já vi. O babuio fazendo fumação na preta. Eu imagino você chegando no lugar. Aí eu perguntei ao menino, de quem é esse para-choque? Ele falou assim, deixa pra lá. Ele falou pra mim, deixa pra lá. Isso já. E aí E aí E aí